Você tem que perguntar e modelar pessoas que estão lá em cima, as pessoas que estão ali. Mas a gente sente necessidade de perguntar para a pessoa que está mais perto da gente. A gente quer a opinião da família, né? E é nesse momento que a pessoa pode destruir os seus sonhos ou te empoderar. Você vai chegando num certo momento, onde você tem que fazer uma decisão, fazer uma escolha. Ou você escolhe você, ou você escolhe viver a vida dos outros. Cada um tem a vida que escolhe. E a maioria das pessoas, infelizmente, 95% da população do mundo, não definiram o que queriam. E vão vivendo a vida dos outros. Então vamos supor, eu quero fazer um curso, quero fazer uma coisa diferente. Agora eu estou com a cabeça nova, estou com novos pensamentos. Estou ouvindo o Misael, o Fabrício, eu quero me empolgar e fazer não sei o quê. Aí eu vou e comento com alguém da família. Falo assim, nossa, agora fez todo sentido para mim isso e tal. E eu vou e comento com a minha família, com meus pais, com meu irmão e etc. Sobre esse tipo de coisa. Ou seja, por que eu comento? Eu estou querendo uma aprovação deles. E tem uma coisa que eu gosto muito, que eu cito no meu livro, no meu curso, tudo. O segredo do sucesso é o segredo. Quanto menos você fala para as pessoas, quanto menos as pessoas sabem, menos estragam. Por quê? Não é que as pessoas são massa. Você tem que entender que as pessoas estão em outra vibe, com outros pensamentos, com outro ponto de vista sobre a vida. E você chega com uma ideia totalmente diferente do que eles pensam. Para você já está normal, para você já está totalmente empolgado. E eu acho que o maior, a maior burrice que você pode fazer é, vamos supor que seja, ah, eu quero fazer o curso Divinamente Rico, quero fazer o treinamento, quero participar da mentoria lá, quero alguma coisa, quero fazer um troço. E aí você vai e pergunta para a sua esposa, ou para o seu marido, ou para o seu irmão, para a sua mãe, para o seu tio, o que eles acham sobre aquilo, sobre a questão de riqueza. E aí a minha pergunta é o seguinte, essas pessoas são ricas? Como é que você vai perguntar sobre riqueza para alguém que não é rico? Como é que você vai perguntar como emagrecer para alguém que é gordo? Como é que você vai perguntar sobre relacionamento para alguém que briga o tempo todo com a esposa e com o marido? Você tem que perguntar e modelar pessoas que estão lá em cima, as pessoas que estão ali. Mas a gente se sente em necessidade de perguntar para a pessoa que está mais perto da gente. A gente quer a opinião da família, né? E é nesse momento que a pessoa pode destruir os seus sonhos ou te empoderar, né? Existem dois motivos pelo qual eu acho que não devemos falar para o outro, né? Para qualquer pessoa que seja. A não ser que você tenha muita certeza de que a pessoa vai te apoiar e vai te jogar para cima. Se você já está com vontade, se você já está empolgado, vai lá e faça. O primeiro motivo é o seguinte, a pessoa não entende o que está falando e ela pode falar alguma coisa que vai baixar a sua frequência na hora. Você está todo empolgado aqui e ela está aqui. Igual o Misael comentou que as pessoas se afastaram, etc. O que acontece? Chega um certo momento que você estava aqui junto com elas. Você veio para cá, elas não te veem mais. Por isso acontece isso. Você não está mais na mesma frequência. Agora você está aqui. Você tem lembrança delas, mas você não quer descer. Você não está afim de descer de novo, você não quer voltar para aquela vibração, para aquele mundinho. Então elas não conseguem te ver. Você, como está aqui, você consegue ver aqui, porque você já esteve, então você conhece. Mas quem está aqui não vê lá, porque nunca foi lá, entendeu? E quem vai não volta. Então não tem como você olhar para frente para ver o caminho. Você só consegue ver o caminho olhando para trás, porque percorreu ele. Então essa questão de você dividir com seus familiares, dividir com amigos, coisas que você quer fazer. Se eles não fizeram, se eles não sabem sobre aquilo, não pergunte, porque é ignorância total você fazer uma pergunta para alguém que não conseguiu chegar lá. Eu lembro de uma situação há muitos anos atrás. Não lembro quantos anos exatamente, mas eu não era nem casado. Sei lá, 20 anos atrás. Acho que eu devia ter uns 20 anos, mais ou menos. Eu estou com 41 agora. E aí eu estava trabalhando muito. Eu trabalhava de 8 da manhã até 2 da manhã. Pegava todos os plantões. Eu tinha certeza que eu ia ficar rico, trabalhando igual um maluco, até destruindo minha saúde se fosse preciso. Mas eu tinha certeza que eu ia ficar rico, sabe? E aí eu juntei uma graninha. Imagina, na época, tinha 16 mil reais. Na época eu achava uma fortuna, porque ninguém ganhava. Mas 20 anos atrás... É, não era 16 mil, não era tipo, sei lá, 50 mil, pelo menos. E eu juntei aquilo, trabalhando muito, eu ganhava uma média de 5 mil reais por mês para a época. Era muita grana. Era muito dinheiro para a época e para mim, para a minha cabecinha lá. E aí eu fui perguntar para os meus tios. Tinha um que trabalhava no banco, era gerente de banco, e o outro era médico. Para mim, eles eram ricos. Então era a referência que eu tinha. E na época, não sei hoje o que eles fazem com o dinheiro deles, mas na época eu perguntei o que eu podia fazer com 16 mil reais. Imagina hoje, com 50 mil reais. Tem uns 50 mil reais aqui sobrando. Estava ali. Não sabia o que fazer com aquilo. E aí eles falaram comigo assim, ué, coloca na poupança, ué. E aí ficou na poupança, não rendeu nada. Também não tive para quem perguntar mais, né? Na época a gente não tinha internet assim, não tinha YouTube, não tinha nada disso. E eu fui gastando, 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 com um monte de passivos que tiravam a minha grana. E até que, acabou. Acabou o dinheiro, acabou o milho, acabou a pipoca, né? E aí foram acontecendo um monte de coisas que foram cada vez dificultando, comprovando que a vida era difícil, comprovando que não dá para ganhar dinheiro fácil, comprovando que tem que ralar muito, sabe? Na minha visão, aquela loucura que já estava, que todo mundo falava. Porque se eles que eram ricos, para mim como referência, me falaram isso, então é isso que tem para fazer. Não tem tesouro direto, não tem como eu investir em outras coisas. Por exemplo, comprar a porra de um terreno, podia ter comprado. Na época, dava para comprar, eu lembro que na época dava para comprar um terreno de 20 mil reais. 20 mil você comprava terreno, ou seja, dava para comprar dois. Eu teria um terreno hoje de mais ou menos aí uns 200 mil, entendeu? É muito interessante isso. E vai chegando um momento que você tem que tomar uma escolha. Como é que essa escolha vai acontecer na vida de vocês? Mas, presta bem atenção no que eu vou falar. Como é que você vai tomar uma escolha e saber quem sair ou não tirar da sua vida? Vai ser o seguinte, quando você definir que tipo de vida você quer ter. Você vai saber que tipo de amigo você precisa ter. Então você está aqui, no seu sonhozinho. Está só sonhando. Mas, seu sonho está aqui. Então você já sabe para onde você vai. Você vai para cá. Que tipo de pessoa que você tem que ter para chegar aqui? As pessoas estão pelo menos aqui. Pelo menos aqui. Para te puxar para cima, para te elevar. E daqui você vai arrumar novos amigos e novas pessoas vão te ver também. Só que acontece uma coisa, que é o buraco negro, que está aqui. Você está aqui embaixo querendo evoluir. Entre aqui e aqui, tem um buraco gigante de solidão. Que ninguém fala sobre isso. Acontece um buraco onde você fica muito sozinho. Porque você não está na vibe mais aqui. Não consegue conversar com esses amigos. Porque só falam das mesmas coisas. É futebol, sexo, mulher, bebida, novela, Netflix. E você querendo ficar rico, milionário, com uma saúde foda, relacionamento fantástico. E eles reclamando da esposa, do marido. Só falam disso. Já não transam há um mês, dois meses. Tem relacionamento que nem transa mais. Não dorme nem no mesmo quarto. Não sei por que estão juntos. Não faz sentido algum. E estão tudo lascado. Falando de dívida, que o Brasil está em uma crise realmente. Que esse coronavírus está destruindo todo mundo e etc. Então, você não está aqui mais. Mas você também não está aqui. Aí você está aqui no meio desse processo. E começa a sentir um desespero. Com vontade de voltar. Por quê? Está muito longe ainda lá em cima. E essas pessoas estão te criticando. Porque você agora está esnobe. Que não sai mais com os amigos. Só que você não aguenta mais. Ter esse tipo de contato. Ter esse tipo de conversa. Sempre a mesma coisa. Vai para encontro de família. A mesma merda toda vez. Mesmo papo. Mesmo assunto. Mesma reclamação. Todo mundo só fala mal dos outros. Quem conhece meu livro aqui sabe que tem o exercício do não criticar-vos. É poderosíssimo. Sabe? Esse não criticar-vos. Gente, é a base para você começar a prestar atenção em coisas boas. Porque você se bloqueia de criticar, falar mal. Ou falar mal até de si mesmo. E as pessoas de mentalidade pobre, elas falam de pessoas e não de coisas. Quem tem a mentalidade rica, fala de coisas, não de pessoas. Cada um tem o teu ponto de vista. Então, eles que querem falar sobre coisas ruins, querem falar só sobre Netflix, novela e o que passou na Globo, etc. Tá bom. Problema deles. Eu tô indo, ó. Tô indo. E aí, nesse processo de solidão aí, começam a aparecer algumas pessoas. Que tão aqui ainda e que tão aqui. Mas ainda não tão aqui. Porque eles não te veem. Porque você não tá no radar deles. Não é o tipo de pessoa que eles querem ainda. Porque você tem que se transformar. E o que que tem que transformar? A sua mentalidade. Porque a sua mentalidade vai definir a sua vibração. Seus pensamentos geram emoções. E essas emoções geram sentimentos. Que são aquilo que você sente. A sua mente sente. Sentimentos. Sente a vibração que ocorre pelo seu corpo. E você emana ao ponto das pessoas. Você conecta com as pessoas. E puff. O que que acontece? Você é atraído pras pessoas e as pessoas são atraídas pra você. Da mesma forma, quando você tá na merda, só vem merda. Só acontece coisa ruim. Por mais que você tá tentando mudar, de repente vem um troço que parece uma bola de neve. Quando acontece uma coisa boa na semana. Nossa, a semana inteira é boa. Você entrou na vibe. Você entrou na frequência. Quando acontece uma coisa ruim, é a mesma coisa. A semana inteira é uma porcaria. E você ainda fica ruminando isso, lembrando do que aconteceu. Trazendo mais energia, mais frequência, mais coisas que vão comprovar isso que você tá pedindo. Você tá pedindo pro universo isso. Então, quando você define que tipo de vida você quer, você sabe agora que tipo de situação, que tipo de pessoas você precisa se rodear, porque você entende que essas pessoas vão influenciar diretamente na sua vida. Você tá pedindo pro universo. 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 Obrigado.